Música Olá pessoal, seja todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Está eu, meu amigo Mário Boa tarde Mário, tudo bem? Boa tarde, beleza? Beleza, esse é o Mauro, nosso amigo aí E a gente vai gravar esse vídeo aqui na estrada Keller É conhecido como Keller mesmo lá, o Casamec Nós estamos indo para lá É um local distante, calculamos aí 20 km É mais ou menos isso Eu vou até zerar o... E agora você quiser aqui, vai mais... Essa aqui já está na hora de carcar a pedra de novo E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E você morou lá? Como é que tem um nome essa comunidade aqui, Batata? Capela São João Batista. Capela São João Batista. Capela São João Batista. Certo. Na estrada Keller. Tem um trator ali, um pessoal ali. Isso aqui é uma antiga escola, né? Você sabe o nome dessa escola? O sobrenome dela inteiro? É. Eu... Aí. Eu... Eu não sei, entendeu? Fazendo assim. Certo. Bem, pessoal. Esse aqui é meu amigo Mário Batata, mais conhecido como Batata. Trouxe ele hoje para participar desse vídeo aqui na estrada Keller. E ele vai nos mostrar o local que nós estamos querendo gravar. Nós estamos de frente à escolinha da estrada Keller do quilômetro 11, que fica de frente à Capela São João Batista da estrada Keller do quilômetro. Daqui a pouco nós vamos mostrar a igreja também, mas vamos apresentar a escolinha aí para vocês aí que estão... Como é que chama essa escola aí, Batata? Escola do Onze. Escola do Onze. Galera, a gente vai mostrar para vocês. Olha só que bacana aqui. A parede da escola, né? Isso. Tem uma caixa d'água aqui. Olha aí, ó. As pessoas registraram o nome aí, né? Ô Batata, você tem... Assim... Lembrança de que ano foi construída essa escola? Ah, o ano certinho, certinho. E eu não sei, porque eu era muito, muito novo. Certo. Mas sim, essa escola é bem antiga, bem, bem... A gente vê vários nomes aqui, ó. De pessoas, né? Vários nomes. As pessoas registraram aí, né? Então, inclusive, os primeiros professores dessa escola aqui foi a professora Dona Aparecida e o professor Soanesi. 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 Que foram os primeiros professores que alfabetizou a gente. Você chegou a estudar aqui? Já estudei aqui nessa... Ah, é? Nessa escolinha. Há quanto tempo atrás? Ah, isso aí. Já vai fazer uns 30, 40 anos já. Tempo, né? Tempo. Vamos dar uma olhadinha ali dentro da escola, galera? Mostrar pra vocês. Escolinha do 11, aqui na Estrada Keller. É, a escola, ela, na verdade, tá abandonada, né? Exatamente. Vou mostrar pra vocês aqui. Exatamente. Essa sala aqui era o primeiro e o segundo ano. Primeiro e segundo ano. Isso, primeiro e segundo ano. A outra sala era da terceira e quarta sala. Olha, cara. Taquinha, hein? De madeira. Olha aí, rapaz. Que bacana. Ah, é. Tem o quadro aqui, ó. Olha aí, galera. Que legal, né? É... Aqui... Aqui pertence... Mandaguari. A escola tá do lado de Marialva. Do lado de Marialva. A igreja é do lado de Mandaguari. Tá na divisa, então, aqui. Tá na divisa, então. Na divisa. Isso aqui é um local, Mário, que... Eu acredito que precisa ser preservado. Com certeza. Aqui não é simplesmente um prédio abandonado. Isso daqui tem história. E pra gente... A gente nota aqui que o local foi um local. A escola foi bem feita, né? Tá intacto, cara. As paredes, entendeu? Olha aqui pra você ver. A única coisa que tá deteriorando... É o teto. É o teto, porque tá molhando lá em cima, né? O teto e as telhas também. Tem os nomes das pessoas aí, pessoal. Olha ainda. Olha só. Família Buscapé. É a sua família, Batata? É isso, meu filho. Calma. Calma, minha Buscapé. Busca fogo. Busca fogo também. É que aqui são várias famílias, mas a maioria já foi tudo embora pra cidade. Existe poucas pessoas aqui. Entendeu? Certo. Mas, antigamente, na minha época, isso aqui era lotado de gente. Aí, mais pra baixo, tinha o campo do Baixadão, que antigamente chegava nos domingos. Era lotado de gente. Ixi, era bem divertido aqui. Bacana, Batata? Isso. Vamos mostrar mais pra vocês aqui. O que que seria aqui, Batata? Essa repartição? Não. Aqui era, tipo, a salinha... Não é a salinha do castigo, não, né? Não, não. Aqui era, tipo assim, dispensa. Tinha o local... Ah, sim. Aqui é outro recipiente. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. E aqui... Aqui é o banheiro. O banheiro das meninas. E aqui é o banheiro dos meninos. Aqui é o dos meninos. Isso. Certo. Bem pequena, né, Batata? Ela é bem pequena. Só tem uma sala. Não, do lado de lá é outra sala, né? É. A gente vê aqui, galera, ó. Foi como a gente disse aí. O telhado tá caindo, né? Uhum. A gente vê porta aqui no chão. Mostrar pra vocês aqui. Esse local aqui, ó. Desse lado de cá. Aqui seria o que, Batata? Esse outro lado aqui? Já foi ele. Será que é outra sala? Da quarta e quinta sede. Quarta e quinta sede. Aqui era a sala da quarta e quinta sede. Aqui tá caindo mesmo, né? Olha aí, galera. Aí... Puxa, vira até perigoso a gente ficar embaixo aqui, né? Porque tá caindo mesmo. Você acha que essa escola foi construída quando, Mário? Tem o quê? 1970? Tem recordação, mais ou menos? Ah, assim... Eu vou ser sério. O tempo dela que ela foi construída, eu não sei. Eu não vou te falar que eu não sei, entendeu? Certo. Sim, mas assim... Devo ter mais de quarenta anos, devo ter. É que eu tô com quarenta e oito anos. Certo. E eu já estudei aqui, que nem... Entendeu? Entendeu? Então eu fui criado aqui, então... Então eu conheço, mas é a época que ela foi construída e eu vou ficar defendendo. É. Entendeu? Mas a gente vê que esse lado tá bem destruído, né? Sim, sim. Até perigoso ficar aqui embaixo, pessoal, olha. Bom, pessoal, essa é a Escolinha do Onze, como diz aí o nosso amigo Mário, né? Bom, nós vamos seguir pra frente, Mário? Vamos mostrar ali a igreja? Vamos lá. Um pouquinho ali, pro pessoal ver. Vamos lá, galera. Agora a gente vai mostrar pra vocês a capela. Capela, qual que é o nome? Capela São João Batista. Capela São João Batista. Vamos mostrar pra vocês aqui no quilômetro onze. Uma garagem enorme, né, Mário, aqui? Uma garagem bem grande. Ali do lado seria... Salão Paroquial? Isso. Aqui é o salão paroquial que já teve muitas festas, muitos bailes aqui. Certo. Inclusive, a capela aqui, uma vez por mês, tem missa. Veio o padre de Maria Alves celebrar a missa aqui. Entendeu? E... Igreja bonita, hein? E aí foi feita essa estrutura aqui pra festa também, que no salão não cabia todo mundo. E aí fizeram esse puxado aqui pra caber o povo. Certo. Entendeu? Bacana, né? Então desse lado de cá é Mandaguari. Do lado de lá é Marialva. Do lado de lá é Marialva. Certo. Olha aí, galera. A igrejinha... Como que é o nome da igreja? Capela São João Batista. Capela São João Batista. A água aí vem da onde? Ela vem do Poço Artesiano. Ah, tem um poço ali? Do lado de Marialva, mas ela passa pra cá. Passa pra cá, legal. Pessoal... Água natural, fresquinha. Olha aí, pessoal. Olha aí. Bacana, hein? Bacana. Muito bom, viu? Tá bom, Mário? Tá. Uma delícia. Então tá bom demais. Tamo junto. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.